E aí, boate aqui Só de raspão, só de raspão E aí, boate aqui, galera, batendo um de raspão no outro aqui, ó Todo mundo em pânico aqui Curou? Chegou a furar? Chegou a furar aí Dá pra olhar do lado aí, jogador? Curou aí, não? Já tá todo mundo em pânico aqui Bateu, bateu, bateu Vou pegar logo aqui o meu Vou salvar a vida que o negócio tá pegando Responsabilidade muito grande